Esse é o DJ Luan, o mágico dos bailes, respeita o mágico caralho Olha que foda, mas Luca, elas são tripadeira, nem acabam a segunda Ela já quer dar ticira nesse clima envolvente, a novinha da baixada É maior voto com a novinha da zona sul, é maior voto com a novinha da zona norte É maior voto com a novinha da zona norte É maior voto com a novinha da zona norte É maior voto, é maior voto, é maior voto Ela olha com a cara do DJ Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Play, pode Pode Pode, pode 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 A CIDADE NO BRASIL